Música Bem-vindos ao programa Cplp na GEMENI. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música Em Portugal, milhares de professores e funcionários escolares exigiram respeito e melhores condições laborais. O que eu conhecia da indignação dos professores que estão fartos de ser espesinhados era de esperar que fosse muito grande. Ela está a ser maior do que eu esperava, inclusivamente. Mas isto é o resultado das posturas de arrogância e de recusa de negociação e de diálogo adotadas até este momento pelo governo. Que se convenceu que por adotar esse tipo de atitudes conseguiria levar os profissionais de educação a darem um passo atrás. Deram foi um passo à frente. O que significa é que estas pessoas, o pessoal do Centro Inocente, despertou-me uma luta finalmente em que são eles a construí-la. E sabem que o stop só vai parar quando eles dizerem que é para parar. Não é o stop, mas os dirigentes. São estes milhares que vão dizer que é para continuar ou para parar. Nós seguiremos a que eles se tirem democraticamente. Estive em mobilidade por doença que não foi concedida este ano. Sou de Viseu. Tenho equipa tarouca. E não há condições para nos respeitarem. E diga-me uma coisa, costumava participar nas manifestações ou agora este ano sinto que era mais importante? Costumava participar, mas este ano sinto que há mais pessoas a participar, mais colegas e o pessoal do Centro também a participar. Para que os meus filhos e os meus netos tenham professores no futuro, senão acaba a escola pública. E das reivindicações que os professores têm feito, qual é que sente que é a mais importante de todas? A avaliação, o tempo que nos roubaram que nós trabalhámos, a escola com mais dignidade, com mais respeito, para ir para os vossos alunos também. Poderem aprender, senão ninguém pode aprender. Recuperação integral do tempo de serviço. Já pagamos impostos sobre esse tempo. É tempo essencial para progredirmos na carreira, um direito que nos assiste. Se a carreira não está bem, que a formulem, mas respeitem-na. Não é para congelar e descongelar, certo? O acesso correto ao quinto e ao sétimo escalão. É-nos vedado, mesmo cumprindo todos os requisitos, é-nos vedado o acesso à mobilidade por doença. Foi uma vergonha o que fizeram. Tem professores capazes, encostados em casa, que podiam estar a trabalhar. Presidente da República, com a sua conivência, mexa-se, certo? Burocracia é uma vergonha. Queremos condições de trabalho como devem ser. Gabinetes nas escolas. Não é trabalhar nas salas de professores. A escola está em luta e não para. Vimos quantas vezes forem precisas. A embaixadora dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas disse que respeita a política externa de Moçambique. Reafirma, no entanto, a posição de que não se pode ser neutral face à guerra na Ucrânia. Antes de terminar a visita a Maputo, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU rejeitou a neutralidade que tem sido defendida por Moçambique em relação à guerra na Ucrânia. Moçambique assumiu este mês o mandato de dois anos no Conselho de Segurança e, apesar das diferenças, os Estados Unidos assumem uma parceria duradoura. A margem dos eventos públicos, o conflito em Cabo Delgado foi um dos temas em destaque na visita. A diplomata veio do Gana e de Moçambique segue para o Quénia, num périplo para renovar laços norte-americanos com a África. O primeiro lote de 20 mil toneladas de fertilizantes russos com destino à África está a ser descarregado no Porto da Beira, Moçambique. O terminal do Porto da Beira, em Moçambique está a descarregar o primeiro lote de fertilizantes da Rússia com destino à África desde o início da guerra na Ucrânia. São 20 mil e 400 toneladas que levam vários dias a retirar do cargueiro MV Greenwich, um cargueiro fretado pelo Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Desde a segunda-feira que atracamos o navio, o navio, segunda-feira, sim, a memória não me fazia, o navio começou a operar na segunda-feira e tem uma previsão de saída daqui a cinco dias. Esta carga estava bloqueada em armazéns na Europa e é o primeiro de uma série de fornecimentos russos a países africanos. A iniciativa faz parte do acordo que a Ucrânia e a Rússia selaram em julho com o apoio da Turquia e da ONU, um acordo que também permitiu a retomada das exportações de cereais ucranianos pelo Mar Negro. No total, a doação da empresa de fertilizantes russa Uralkem Uralcali é de 260 mil toneladas. A origem da carga é russa e está em trânsito na República de Moçambique e tem como destino final a República de Malauia. A ONU está a alertar há meses para o perigo que representa o forte aumento dos preços dos fertilizantes a nível global, desde 2019, o aumento é mais de 250%, tornando-os inacessíveis para muitos agricultores de países em desenvolvimento. Os Estados Unidos da América destacaram a vontade de trabalhar com Moçambique no Conselho de Seguranças das Nações Unidas, salientou a embaixadora norte-americana na organização durante uma visita a Maputo. Os Estados Unidos querem começar a trabalhar de perto com Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A vontade foi expressa à ministra dos Negócios Estrangeiros pela representante norte-americana na ONU. Tal como deve conhecer a sua excelência a ministra dos Negócios Estrangeiros, os Estados Unidos aguardam com enorme expectativa poder trabalhar em estreita colaboração com a República de Moçambique durante o seu primeiro mandato histórico no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O encontro decorreu à porta fechada, sem detalhes no final, sobre se a neutralidade de Moçambique em relação à guerra na Ucrânia ou o terrorismo em Cabo Delgado estiveram em cima da mesa. Certo é que os temas têm estado na agenda política, uma agenda que inclui também a crise climática. A embaixadora plantou cinco árvores de mangal em Maputo, simbolicamente, para destacar que a atual administração americana quer reforçar o travão às alterações climáticas. Linda Thomas Greenfield termina sexta-feira a visita à Maputo e segue para o Quénia, num périplo africano que começou no Gana. O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, disse que o Brasil está de volta à esfera multilateral. A América Latina é uma área onde os fluxos migratórios estão em crescimento desde há vários anos. E esta visita ao OCDE ao Brasil teve como objetivo encarar a situação na região, mas em cada um dos países onde nós temos missões, que estamos sobretudo focados no apoio aos refugiados e imigrantes venezuelanos. No caso do Brasil, por acréscimo, digamos assim, há um novo governo e, portanto, tomar contacto com as novas autoridades e também regozijarmos pelo facto do Brasil ter decidido voltar a integrar o Pacto Mundial sobre Migrações Regulares, Ordeiras e Seguras. E isso para nós é particularmente relevante. É um sinal político de que o Brasil voltou à esfera multilateral e está empenhado em participar nas diversas instâncias internacionais que têm como objetivo garantir que as migrações são regulares, ordeiras e seguras. Desde 2018 que nós temos uma operação aqui no Brasil, a Operação Acolhida, que tem três objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, a assistência humanitária imediata aos venezuelanos que chegam. E pelo Brasil, destes últimos quatro anos passaram cerca de 800 mil venezuelanos. No estado de Roraima, nós temos a primeira assistência humanitária a pessoas que chegam em condições muito vulneráveis e muito precárias. Em segundo lugar, ainda no estado de Roraima, temos todo um modelo de colaboração com as autoridades brasileiras para proceder ao registro e às inspeções médicas dos refugiados e imigrantes venezuelanos. E há uma terceira componente desta operação, que se designa por interiorização e que passa pela distribuição voluntária dos refugiados e imigrantes venezuelanos por vários municípios no conjunto do país. Esta operação é, na nossa opinião, uma operação de sucesso e, pelo nosso lado, ela deve prosseguir. Mas, naturalmente, encetámos uma conversação com o governo brasileiro para analisar todos os aspectos da operação e como é que é possível melhorá-la, porque é sempre possível melhorá-la. Na realidade, o Brasil tem, neste momento, cerca de 400 mil venezuelanos que permaneceram no território, mas nós estamos a falar de movimentos migratórios muito amplos. Há cerca de dois milhões e meio de venezuelanos na Colômbia, um milhão de 700 mil no Peru, 700 mil no Equador, que é um país muito pequeno e, portanto, com um per capita muito elevado. Cerca de 470 mil também no Chile, na Argentina, enfim, é um fenómeno que exige uma grande cooperação regional e é o que a OIM faz aqui nesta zona do mundo, na América Latina e no Caribe. É, a situação que atinge a componente indígena de Yanomami é muito preocupante. Nós reduzijamos-nos com a visita que o Presidente Lula fez à Boa Vista e, portanto, há a tomar conhecimento direto da situação no terreno. O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Petetros pediu às agências aqui no Brasil que preparemos uma proposta para apresentar ao governo brasileiro e ao IEM, juntamente com as outras agências, sob a coordenação da residente coronadora, está a preparar essa proposta. É uma proposta que tem vários componentes. Tem uma componente médica muito importante, porque é evidente que o garampio legal e a concentração do mercúrio têm tido um impacto devastador sobre a comunidade indígena e o número de 597 crianças mortas é um número aterrador. Em segundo lugar, nós já temos alguma experiência de trabalhar com a comunidade Yanomami no passado, sobretudo na questão do Covid, onde foi importante a sua colaboração para a prevenção da expansão do vírus e há, obviamente, que interar a situação da comunidade, como de outras comunidades indígenas também, designadamente na região da Amazónia, o Nordeste Brasileiro, como profundamente impactada pelas alterações climáticas. O que nós verificamos é que nos relatórios do IPCCC, das Nações Unidas, verificamos que, por exemplo, o Nordeste Brasileiro, juntamente com os Andes, são das regiões da América Latina que mais riscos correm de tempestades, ciclones, tufões, inundações, que alteram o modo de vida das comunidades e os seus meios de subsistência, que têm um impacto das alterações climáticas, têm um impacto devastador sobre os meios de produção, sobre a atividade agrícola, que sobretudo estas comunidades indígenas dedicam-se à liberdade agrícola e, portanto, é preciso incluir na agenda do combate às alterações climáticas esta dimensão humana. E não é uma dimensão humana para daqui a 10, 15 ou 20 anos, é uma dimensão humana de pessoas que já sofrem os impactos hoje. Talvez este número não seja muito conhecido, mas as estatísticas mostram que, por ano, há cerca de 21 milhões de pessoas, 21 milhões de pessoas por ano, que são forçadas a deixar o sítio onde vivem, por causa das alterações climáticas, no mundo inteiro. E aqui no Brasil também, o número de pessoas deslocadas por as alterações climáticas cifra-se na ordem dos largos milhares. O que significa que nós não podemos ignorar mais os impactos humanos das alterações climáticas. Eu creio que a COP27, em Charno-Sheik, no Egito, pela primeira vez reconheceu que é necessário reforçar a intervenção das comunidades e da comunidade internacional na prevenção, na adaptação, na mitigação dos impactos das alterações climáticas e, sobretudo, na construção daquilo a que chamamos de resiliência das comunidades. A capacidade das comunidades se prepararem para compreenderem que as alterações climáticas estão a produzir efeitos. E é preciso prevenir os efeitos mais perversos dessas alterações climáticas. E isso só se pode fazer em colaboração com as comunidades. Em alguns sítios vai ser necessário alterar o tipo de produções agrícolas. Em outros sítios é preciso repensar os circuitos de distribuição da água e de captação e de distribuição da água. Em outros sítios é necessário reconhecer que as produções que estão a ser feitas não têm condições de subsistência. E, portanto, há que encontrar alternativas para que as pessoas tenham meios de vida para continuarem a viver nesses dias. É isso que nós nos propomos fazer, juntamente com outras agências das Nações Unidas. Trabalhamos muito com a FAO, por exemplo, nessa matéria, ou com o Programa Alimentar Mundial. Porque o que as alterações climáticas estão a gerar é cada vez mais insegurança alimentar. O número de milhões de pessoas que no mundo inteiro vivem em insegurança alimentar está constantemente a crescer. E é, portanto, preciso preparar as comunidades para esse novo cenário, de maneira a garantir que elas tenham o apoio necessário, o que significa também um investimento financeiro correspondente, para que as comunidades se adaptem aos impactos das alterações climáticas. É preciso ver que a política americana tem várias componentes. Uma das componentes é, por exemplo, estabelecer uma cota de admissão de cerca de 30 mil pessoas por mês, oriundas da Venezuela, do Haiti, de Cuba e da Nicarágua, segundo um procedimento específico. E a outra componente, como disse, é a aplicação do título 42, que foi pensado para a pandemia, e que foi estendido para além da pandemia. O Supremo Tribunal Federal americano considerou que era legal tal procedimento. De todo modo, houve algumas adaptações que foram recentemente introduzidas pela Administração Biden. E nós estamos à espera de uma nova decisão do Supremo Tribunal americano sobre a matéria, que deve ser adotada no próximo mês. Isso permitirá clarificar a situação e garantir a certeza jurídica do quadro em que todos nos movemos. Mas, entretanto, como é evidente, tendo havido um conjunto de retornos dos Estados Unidos para o México, o que se está a verificar é uma grande concentração de pessoas na fronteira entre o México e os Estados Unidos, com manifestas necessidades humanitárias. Nós trabalhamos com o governo do México, muito estreitamente, trabalhamos também com o governo dos Estados Unidos, para prover assistência imediata a essas pessoas que estão ali, como que digamos, bloqueadas. Há espera que este se clarifique a situação. E nós apoiamos na região de fronteira-se a cerca de 75 abrigos para migrantes, dos quais a maioria está neste momento sobre lutada. E as necessidades são totais de abrigo, mas também de alimentação, de água, de roupas quentes para o inverno. Ou seja, é uma situação humanitária preocupante e nós estamos a atuar sobre o governo. O presidente da Assembleia da República de Portugal defendeu que as redes sociais devem ser reguladas. Considerou que não podem ser uma espécie de zona livre e alertou que estão a enfraquecer as instituições de enquadramento das pessoas. Nós devemos olhar para esta era das redes sociais de uma maneira que não seja a cópia como as primeiras contestações operárias na Inglaterra do princípio do século XIX olhavam para a revolução industrial, isto é, pensando que destruindo as máquinas conservavam o emprego. E, portanto, essas primeiras contestações eram as chamadas contestações dos luditas. O meu ponto é que nós não devemos ser luditas agora, isto é, não devemos pensar que destruindo as redes sociais salvamos a nossa democracia. Creio que o nosso esforço deve ser outro, deve ser intervir como instituições democráticas e como democratas também nesse ecossistema que são as redes sociais. Tudo isto, a imediaticidade da comunicação, a tendência ao tribalismo, a polarização, a dispensa da mediação jornalística ou da verificação analítica, tudo isto enfraquece as instituições de enquadramento das pessoas. Sejam elas as escolas, sejam os partidos políticos, sejam as associações de estudantes, sejam as organizações não-governamentais, todas elas que são instituições de enquadramento, quer dizer, organizam-nos, educam-nos, lideram-nos, tornam a nossa ação útil. Todas estas organizações tendem a ser enfraquecidas por este modelo comunicacional mais direto, mais pulverizado e mais imediato que é característico do ecossistema das redes sociais. Em Portugal, a gratuidade nos transportes públicos para os jovens e idosos residentes em Lisboa conta já com 70 mil adesões. O presidente da Câmara Municipal afirmou que esta medida não terá recuou e veio para ficar. Eu hoje queria aqui agradecer publicamente ao Vítor Santos, ao Sr. Presidente do Metro. Nós sabemos as conversas que tivemos, sabemos as dificuldades que encontramos e o Sr. Presidente foi uma ajuda extraordinária para uma medida que ficará para sempre. Minhas senhoras e meus senhores, valeu a pena. Valeu a pena e agradeço também à Sra. Presidente da nossa área metropolitana tudo aquilo que fez e tudo aquilo que ajudou, porque hoje temos 70 mil pessoas em Lisboa que não pagam transportes públicos. 70 mil pessoas! É mais de 10% da nossa população. E veja ali o engenheiro Faustino, que trabalhou também lado a lado, todos os dias, para que isto acontecesse. Mas, sinceramente, um grande, grande agradecimento àquilo que foi o trabalho que fizemos e ao seu apoio sempre incondicional. Hoje somos das poucas cidades na Europa, capitais que têm transportes públicos gratuitos. Temos a cidade de Luxemburgo, temos Talim, temos em Malta, mas não se compara com a dimensão da nossa cidade. E esta medida não terá recuo. Esta medida é para o futuro, é uma medida da descarbonização da nossa cidade. E essa medida não terá recuo, porque os investimentos estão a ser feitos. Estão a ser feitos para que os transportes públicos gratuitos sejam cada vez mais e melhores para a nossa cidade. E sem que isto implique aquilo que muitos pensavam, era que não haveria investimento. O investimento está aqui, está no metro, está na Carris, todos os dias. Todos os dias vamos continuar esse investimento. Mas o metro está em franca expansão. E muitos sabem aqui que em certos momentos, certas destas opções não mereceram o meu aplauso. Mas também todos sabem aqui, e hoje sabem no bem, que o Presidente da Câmara de Lisboa assume as responsabilidades. E assume essas responsabilidades por inteiro. Assim como me fiz ontem sobre a Jornada Mundial da Juventude. E a minha responsabilidade, Vitor Santos, é ir para a frente. Estou consigo, estou com o metro, vamos para a frente. É muito importante para a cidade. O Primeiro-Ministro de Portugal avisou que as obras para a extensão do Metropolitano de Lisboa, Alcântara, têm de cumprir o calendário do PRR. Dizemos o passo de incluir no programa de recuperação e resiliência a extensão da linha vermelha. Uma das mais antigas ambições da cidade de Lisboa, uma das mais antigas necessidades dos lisboetas. A zona ocidental da cidade passar definitivamente e ser servido também por um meio pesado de transporte. A verdade é que a zona ocidental da cidade foi sempre ficando para trás. Havia boas razões para isso, boas razões, quer dizer, razões compreensíveis para isso. É, obviamente, mais difícil trabalhar no centro de uma cidade consolidada do que numa cidade não consolidada. É evidente que é mais difícil vencer obstáculos físicos como é o Val de Alcântara. É mais difícil lidar com realidades geológicas completas, como o subsolo hidrológico da cidade de Lisboa. Mas, finalmente, a zona ocidental da cidade vai, por precisão do Governo, ser servida pelo Metropolitano. É esse concurso que vamos hoje aqui lançar, de forma a que, no âmbito e no calendário do plano de recuperação e resiliência, esta obra esteja realizada. E aqui é simples. Ou está concluída até às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2026, ou então nós teremos um sério problema para pagar esta obra. Portanto, como não queremos problemas, nem sérios, nem sem ser sérios, só temos uma coisa a fazer, é cumprir este calendário. Obviamente, hoje, o Metropolitano de Lisboa é muito mais que a cidade de Lisboa, porque a cidade de Lisboa é hoje também algo maior do que a sua limitado espaço físico. A cidade de Lisboa, hoje, verdadeiramente, todo o sistema urbano da região envolve a Amadora, envolve Odivelas, envolve Louros, pelo menos estes, na margem, envolve Oeiras, pelo menos estes, na margem norte do Tejo. E isto significa que, obviamente, o Metro, ao contrário do que muitos defenderam obstinadamente durante muitos anos, não podia ficar fechado nas fronteiras de Lisboa. A verdade é que foi possível, e foi duro, que o Metro vencesse as fronteiras da cidade, vencesse as fronteiras da antiga estrada militar, e descesse e vencesse o desnível orográfico entre a cidade de Lisboa e Odivelas, e o Metro chegou a Odivelas. Foi possível que o Metro tivesse chegado à Amadora, mas há mais área metropolitana para além de Odivelas e para além da Amadora. E, por isso, é fundamental hoje termos outra ambição. E, por isso, no plano de recuperação e resiliência, o Governo também decidiu incluir a extensão de uma linha de Metro ligeiro, de Odivelas até Louros, através de todo o Planalto da Caldeira, servindo o Hospital Beatriz Ângelo, servindo a cidade de Louros, e chegando mesmo ao outro lado da cidade de Louros, para além da autostrada, que é o Infantado. O Ministro do Ambiente de Portugal estima que a conclusão da linha circular do centro de Lisboa e da expansão da rede vai evitar a emissão de 29 mil toneladas de oxe e de carbono. Só com o investimento que capacite e aumente a oferta podemos promover uma maior utilização do transporte público. E é o que estamos a fazer. As obras da linha circular, cuja conclusão está prevista para 2024, avançam a bom passo. Com este investimento de 331 milhões de euros, este prolongamento da rede contará com duas novas estações, é confinanciado pelo Fundo Ambiental, pelo Fundo de Coesão e pelo Orçamento de Estado. A Estação da Estrela terá o acesso à superfície pelo edifício da farmácia do antigo Hospital Militar da Estrela e será a mais profunda da rede, com cerca de 54 metros de profundidade. A Estação dos Santos terá os acessos na Avenida Dom Carlos I e na Travessa do Pasteleiro. Segundo estimativas do Metro, no primeiro ano, após a entrada de exploração, a linha circular vai permitir mais 47 milhões de novos clientes para o Metro de Lisboa. E mais do que tudo, mais de 30 milhões de passageiros para a rede de transportes. E esta informação que vou dar a seguir, talvez a mais importante, vai evitar a emissão de 5 mil toneladas de dióxido de carbono, com tudo o que significa para a qualidade de vida dos lisboetas, com tudo o que significa para os objetivos que nós pretendemos para o futuro mais ambiental, mais sustentável. Mas hoje assinamos o início do novo projeto, a Linha Vermelha, cujo percurso lançamos aqui, que terá 4 novas estações e uma extensão de 4 quilómetros, para ver-se que capte por ano mais 25 milhões de passageiros e que evite 2 milhões de viagens de automóvel e uma emissão de 24 mil toneladas de dióxido de carbono. Por vezes nós não percebemos a importância que estes projetos têm nos resultados que nós temos que alcançar a nível nacional. E este é um projeto PRR, que terá que ter concluído até 2026, que implica um investimento de 500 milhões de euros com o IVA incluído. Trará incómodos aos cidadãos de Lisboa, como todos os grandes projetos. Mas estes serão largamente superados pelos benefícios ambientais que nós temos pela frente. Foram salvaguardadas as questões mais polémicas e consensualizadas, procurar consensualizar com o poder local, nomeadamente com os organismos de Estado, as soluções para o Jardim da Parada, ou mesmo para o baluário do livramento. O presidente da Câmara de Lisboa disse assumir os investimentos do município na Jornada Mundial da Juventude. Reiterrou o compromisso de investir até 35 milhões de euros com a expectativa de ter um enorme retorno. É muito importante nós portugueses, nós lisboetas, termos uma certeza. Nós queremos esta Jornada Mundial da Juventude. Nós temos aqui uma oportunidade única de pôr Lisboa no mapa, no mundo. Nós estamos a falar de um evento extraordinário, num momento extraordinário, em que temos pessoas de todo o mundo. E, portanto, isso é o ponto primeiro. É que Lisboa quer muito, que eu quero muito, e que todos queremos muito, ter esta Jornada Mundial da Juventude. E, portanto, quando nós queremos um evento de uma dimensão, que vai ter um milhão e meio de pessoas, quando olhamos para aquilo que vai ser um terreno com 100 hectares, nós nunca tivemos um evento deste nível. E eu penso que talvez no futuro, nas nossas vidas, não voltamos a ter um evento deste nível, nem desta capacidade, nem com este tamanho, nem com esta capacidade de unir o mundo e de sermos o centro dessa tolerância e dessa paz. Nós estamos a falar de uma infraestrutura para o futuro de Lisboa. Nós estamos a falar de algo que tem uma dimensão, eu só queria dar, para que as pessoas tivessem consciência. Nós estamos a falar de uma infraestrutura que vai ter duas mil pessoas em cima. Portanto, é uma infraestrutura para o futuro do nosso país. E, mais do que isso, a questão aqui é se nós queremos ou não ser, naqueles dias, o centro do mundo, como vamos ser? Com jovens de todo o mundo que vão estar nesta cidade. E o retorno, acreditem, que vai ser multiplicado tudo isto que vamos investir, por 10 ou por 20. Eu não tenho dúvida que vamos ter um retorno enorme. O presidente do PSD de Portugal acusou o Executivo de estar a fazer campanha política com fundos europeus e dinheiro dos contribuintes. Acusa também de estar a enganar os municípios na recente iniciativa-governo mais próxima. O que é que o governo português está a fazer? Eu quero aqui denunciar isso hoje. O governo português, com o dinheiro dos contribuintes portugueses e com o dinheiro da Europa, está a fazer campanha política já hoje no terreno. Estas visitas estão a servir para quê? Para que os membros do governo vão prometer obras, inaugurar primeiras placas. Nós, em Portugal, temos aqui uma tradição, sempre que temos governos socialistas, é que normalmente inauguram-se primeiro. Primeiro põe-se as placas e depois é que se fazem as obras. Costumam ser ao contrário, mas em Portugal há aqui esta inovação. Os socialistas adoram ter placas. Aliás, há placas dos socialistas de há 15, 16 e 17 anos de coisas que nunca viram à luz do dia. Mas as placas já lá estão. E, portanto, eles não estão a ir ouvir as pessoas. Eles não estão a ir pedir contributos. Eles estão a ir fazer campanha política com o dinheiro que é nosso. Precisamente porque as obras são obras públicas. E ainda estão a fazer pior. Estão aqui os senhores autarcas que não me vão desmentir. Eles estão a ir, de terra em terra, perguntar aos presidentes de Câmara que projetos é que têm ali à mão em mais avançado estado de desenvolvimento para poder encaixar no PRR para não se perder o dinheiro. Mas estão a fazer isso com estimativas de custo que muitas vezes ficam muito aquém daquilo que serão depois os custos reais das obras, querendo com isso fazer um presente envenenado aos municípios e às autarquias locais, que é dê-nos os projetos, nós metemos no PRR, isto está orçamentado em 100, vai custar 200 e os 100 de diferença pagam vocês. É isto que está a acontecer em Portugal. O governo português está a enganar os municípios portugueses, está a enganar o espírito do programa de recuperação e resiliência, está a aproveitar para fazer campanha política e está a aproveitar para onerar ainda mais aquilo que são já as dificuldades financeiras que as autarquias locais têm para promover o seu trabalho normal. Em Cabo Verde, na Ribeira Bote, a Batucada ouve-se a longe. Todos dançam, os olhos brilham e muitas mãos a vestir os mandingas. É um desfile que arrasta multidões e anuncia o Carnaval em São Vicente. Começa-se a ouvir a Batucada e a festa começa. É o anúncio do Carnaval em São Vicente, Cabo Verde. As figuras obrigatórias do Carnaval Cabo Verdeano, os mandingas, saem sempre ao domingo, um mês antes do dia dos desfiles oficiais e vão arrastando multidões até ao denominado enterro dos mandingas, o que acontece no domingo a seguir ao Carnaval. Nós não tivemos nenhuma opinião de transmitir, nós não pescai alegria, diverti, estote-sapo. Para nós, ali, uma forma de não divertir, uma forma de estote-sapo, que era uma coisa que praticamente, de mim, a mim mesmo, já metia-lo na coração. Falar a verdade, mandinga de Ribeira a Boa de Guiné senta com um patamar lá arriba. Eu bem dizer, tanto foliões que estão para nós trás, é um boquadinho complicado. Nunca se vê explicado, mas acho eu que há milhares de pessoas que estão com as coisas, Minha muda que a gente acaba para, pronto, sempre a Boa de Guiné pode invitar-lhe, que é pedir, abordar pessoas que é para pedir dinheiro. Vou entender? Ela é uma coisa, muito rara a Boa de Guiné sempre que aparecer um, na medicina, que aparecer um é que está pedindo, vou entender? ela é uma coisa que nós podemos evitar que às vezes te acabem de ficar para trás, estabelecer as moedas, entendeu? Então, ela é uma coisa difícil para o Boa de Guiné tentar acabar com ele. Boa de conseguir, para o Boa. Sim, nós que é lá que é nosso objetivo. Cada dia vai voltar mais forte, e, uma hora que nós estou lá, cada dia vai ganhar um patamar mais alto. Uma hora que nós cantores, Paul Bloch, está a dizer, Mendinga que tem preto no branco. Mendinga é toda gente. E Ribeira a Boa de nós nunca tem conta, nunca tem que ele, mais dizer, não, aquele Mendinga ela é de tal zona, não. Nós não aceitamos tudo, desde que ele bem respeito e comportamos, nós aceitamos tudo. É uma coisa inexplicável, é uma sensação que um pouco pode explicar mesmo, é alegria, é tipo amor, amor a um clube, amor a um jogo de futebol, amor a aquele clube, amor a Mendinga também. Os desfiles atraem não só os locais, mas também os turistas, tornando-se numa fonte de rendimento. Este é o turista que te procura a nós por acaso, inclusive lá fora às vezes todo com os dois te espera a nós. Toda a União, Mendinga, praticamente grinha assim, na zona de Ilha de Madeira, Ribeira Boto, e depois assim, fora outra zona também, que é de bem pessoas, de outra zona, ela é um fonte de rendimento, um bocote, um bocote de pais de família, mãe de família, um tombo até, ela está gerando uma economia fora de ser. Toda gente desgana em mim e dizia por acaso, me põe a venda na cabeça, me caba para vender, graças a Mendinga. Esta manifestação acredita-se que chegou ao país nos anos de 1940 das ilhas do arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, e também de São Tomé-Príncipe. Foram as informações de hoje, voltamos na quinta-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto